Oh, 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 oh Quantas vezes vais olhar para trás Estás preso a um passado que pesou Quantas vezes vais ser tu capaz De fazer sair quem por engano entrou Abre a tua porta, não tenhas medo Tens o mundo inteiro à espera para entrar Um sorriso no rosto, não vejo o segredo Alguém te quer falar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Reflexos de quem conheces bem Ouve essa voz, é a tua voz Dá-lhe a tensão e a razão que tem Abre a tua porta, não tenhas medo Tens o mundo inteiro à espera para entrar De sorriso no rosto, talvez o segredo Alguém te quer falar Deixa o mundo girar para o lado que quer Não podes parar, nem tens nada a perder Estás para a sagem Não leves a mão se tomeiras avançar Talvez cheias no sinal que não podes parar Estás para a sagem Vai aonde queres Sei quem tu quiser Estende a tua mão A quem é do bem Abre a tua porta, não tenhas medo Tens o mundo inteiro à espera para entrar O sorriso no rosto, talvez o segredo Alguém te quer falar Deixa o mundo girar para o lado que quer Não podes parar, nem tens nada a perder Estás para a sagem Estás para a sagem Estás para a sagem Estás para a sagem Obrigado.